Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 44ª aula da Base Comum, uma aula de Ecologia que tratará de relações ecológicas harmônicas. Nós vamos mostrar relações entre seres vivos e como que essas relações acontecem. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Bom, quando a gente fala de relações ecológicas, essas relações nos mostram que o ser vivo, ele não fica isolado no espaço. Ele vai ter relações entre diferentes seres vivos. Cada uma dessas relações vai ser classificada de formas diferentes e isso que nós vamos ver hoje aqui. Então, quando as relações ocorrem entre indivíduos de uma única espécie, todos os indivíduos que fazem parte dessa relação pertence a uma única espécie, eu digo que essa minha relação ecológica é intra-específica. Porém, quando a interação ocorre com seres que pertencem a diferentes espécies, seres de espécies diferentes, então eu tenho uma relação intra-específica. As relações ecológicas também podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas. Quando a gente pensa em relação harmônica, a primeira ideia que vem à cabeça é de que todo mundo está ganhando com a relação, mas ela deve ser encarada como um tipo de relação onde não há prejuízo. Se eu tenho uma relação onde nenhum ser vivo envolvido nesta relação é prejudicado, então eu não tenho prejuízo para nenhum dos envolvidos, eu tenho o caso de uma relação harmônica. Essa minha relação é classificada como positiva-positiva, ou seja, todo mundo está ganhando, ou ela pode ser também positiva-neutra. Esse zero aqui está representando que o ser vivo não está sofrendo prejuízo com essa relação, também não está sofrendo benefício, então para ele ter a relação ou não ter a relação não faz menor diferença. As relações desarmônicas são aquelas em que há prejuízo para pelo menos um dos indivíduos que está envolvido. Então eu vou ter uma relação positiva-negativa, veja, alguém ganha, porém alguém está perdendo. Uma relação negativa-neutra, então alguém continua perdendo para essa relação, embora para o outro ser a relação esteja extremamente nula. E eu posso ter também relações negativas-negativas, ou seja, todo mundo que está envolvido naquela relação está perdendo. Relações harmônicas. As relações harmônicas são aquelas nas quais, observando os indivíduos que se relacionam, nenhum deles vai ser prejudicado, ou seja, nenhum deles vai perder alguma coisa. Essa relação não significa que tudo é sempre as mil maravilhas. Podem haver casos aonde um ser vivo, a relação para ele é neutra, é nula, ou seja, ele nem é beneficiado, nem é prejudicado, mas existem outros que são beneficiados com aquela relação, tá? Nem sempre significa que as duas espécies ou que os dois indivíduos saem ganhando, tudo bem? Essa minha relação harmônica, ela pode ser classificada em dois grupos. Ou ela é intra-específica ou ela é inter-específica. Intra significa dentro, então são indivíduos que pertencem a uma única espécie. Relações que acontecem dentro de uma única espécie, por isso intra-específicas. Nós temos duas relações intra-específicas, sociedade e colônia. Então, nessas duas relações eu tenho apenas indivíduos que pertencem a uma única espécie. A sociedade, os indivíduos não estão anatomicamente ligados, ou seja, eu olho o corpinho de um e eu vejo que é separado do corpinho do outro e a colônia é quando os indivíduos estão anatomicamente ligados. O corpo de um, células de um estão ligados no corpo do outro em células do outro. As relações que são inter-específicas, inter significa entre, então aqui eu estou falando de indivíduos de diferentes espécies. Eu tenho essas relações aqui. Proto-cooperação, as duas espécies são beneficiadas. Mutualismo, as duas espécies são beneficiadas e a relação é obrigatória. Comensalismo, uma espécie é beneficiada, para outra espécie a relação é nula, é neutra, mas normalmente diz relação com comida. Inquilinismo, uma espécie é beneficiada, para outra a relação é neutra e inquilinismo tem a ver com habitação, com local de residência. E a forésia também, para um indivíduo a relação é benéfica, para o outro é neutra e ela tem a ver com transporte. Sociedade. A sociedade é uma relação harmônica, então não há prejuízo para ninguém. Intra-específico ocorre dentro de uma única espécie e ela é uma relação tipo positiva-positiva. Isso significa que não há prejuízo para ninguém e todos os indivíduos ganham. Então, numa sociedade, os indivíduos todos colaboram para o bem comum, todos colaboram para que a sociedade progrida. E o que chama a atenção da gente é essa independência física, ou seja, os seres, eles não são anatomicamente. Aqui eu coloquei três exemplos de sociedades. Então, os cupins, formigas, vespas. Se eu olho aqui, as vespas, eu tenho, vespas são indivíduos únicos, separados. Quando eu olho para o organismo, eu vejo que ele tem começo, tem meio e tem fim. Um ser não é grudado no corpo do outro. Todos esses colaboram para o desenvolvimento da sociedade, muitas vezes tem funções, fazem atividades diferentes e assim a sociedade gera o bem de cada um desses indivíduos. Então, uma relação harmônica, intra-específica, todos pertencem a uma única espécie. Quando eu olho aqui os cupins, eu vejo isso também. Eu tenho uma sociedade dos cupins, aonde eu tenho cada indivíduo com uma função, todos eles trabalham para o bem da sua sociedade e eu percebo mais uma coisa aqui. Olha, esse cupim aqui, a rainha, ela tem um formato de corpo, o rei tem outro formato de corpo, operário, outro formato, soldado, outro formato. Cada formato de corpo normalmente está ligado à função que eles desempenham nessa sociedade. Como eu tenho indivíduos de uma única espécie que tem formatos de corpo diferente, eu digo que essa sociedade é uma sociedade heteromorfa. forma hétero, diferente, morfa, forma. Nas formigas, embora essa foto não esteja clara, mas eu tenho a rainha com um formato de corpo, operários com outro formato de corpo, soldados com outro formato de corpo. Então, eu tenho também nas formigas uma sociedade heteromorfa, que tem formas de corpo diferente. As formigas também, cada uma tem sua função e todas elas trabalham para o desenvolvimento da sociedade. Outros exemplos de sociedade, então aqui os gorilas, lobos, outras espécies de macacos, geralmente eu tenho divisão de trabalho dentro dessas sociedades também, mas o que essas sociedades me chamam atenção é que todos os indivíduos têm o mesmo formato de corpo. Eu não tenho seres com uma diferença muito grande no padrão corporal. Então, essas minhas sociedades são chamadas de sociedades homomorfas. Homo, igual, morfas, forma. Colônia. Para a gente diferenciar colônia de sociedade, o que me chama atenção é este tópico aqui. Os indivíduos, eles são anatomicamente ligados. Então, da mesma forma que a sociedade, a colônia é harmônica, é intraespecífica, positiva, positiva, mas enquanto na sociedade os indivíduos têm uma independência física, na colônia os indivíduos são ligados anatomicamente. Aqui eu tenho vários pólipos, cada estrutura dessa aqui é um pólipo, formando um quinidário grande, um coral. Então, eu tenho os indivíduos todos ligados anatomicamente um ao outro. Aqui eu consigo ver isso também, ó. Cada estrutura branquinha que aparece aqui nessa foto é o final do corpo de um pólipo. Se eu olho aqui pra dentro, todos no fim estão anatomicamente ligados. O nutriente que um consegue passa para todos os outros. Aqui, colônia de volvox, tá? E aqui, colônia de diferentes tipos de fungos, todos estão anatomicamente ligados. Bom, observe este quinidário aqui, todos os indivíduos têm a mesma forma, então essa colônia aqui é uma colônia homomorfa. Aqui, a caravela é uma colônia, embora visualmente aparente ser um único indivíduo, eu tenho uma colônia. Eu tenho um pólipo que fica preenchido de gás e que permite a flutuação, eu tenho pólipos que são especializados na reprodução, tenho pólipos que são especializados em prender a presa. Então, se eu tenho vários organismos, todos trabalhando para o bem da colônia, todos de uma única espécie, relação harmônica, eu tenho então uma relação ecológica do tipo colônico. Formas de corpo diferente, essa aqui é uma colônia heteromorfa. Protocooperação. A protocooperação é uma relação harmônica, mas ela é interespecífica, ou seja, ela ocorre entre organismos de espécies diferentes. É uma relação positiva-positiva, então todos os indivíduos que participam saem ganhando. O que nos chama a atenção aqui é que ela é uma relação não obrigatória. Isso significa o quê? Os indivíduos, eles podem viver isolados. Eles podem viver sem um necessariamente estar se relacionando com o outro. Porém, quando eles estão nessa relação de protocooperação, eles têm benefícios. Então, vale a pena viver em protocooperação, embora os indivíduos possam viver também de forma. Aqui a gente tem um exemplo, então um búfalo e vários passarinhos aqui. O que esses passarinhos fazem? Eles comem carrapatos, pulgas que estão no pelo deste animal. Para o búfalo, isso é ótimo, porque está retirando animais que estão sugando o seu sangue, que estão provocando incômodo, cocer, às vezes alergias no corpo dele. E para os passarinhos, qual é o benefício? Eles estão conseguindo alimento. Então, os passarinhos são beneficiados, o búfalo é beneficiado, as espécies são diferentes. O passarinho, se não estiver vivendo com o búfalo, ele vai conseguir pegar outros animais pequenos para se alimentar. O búfalo, se não tiver com o passarinho, fica pior, porque fica com as pulgas e carrapatos. Mas ele não depende dos passarinhos para sua sobrevivência. Então, nesse caso, eu tenho uma relação de protocooperação. Aqui, este caranguejinho aqui, ele tem uma concha aqui ao redor dele, que depois eu vou explicar claramente essa relação aqui. E em cima dele, ele tem uma anêmona. A anêmona, se vocês recordarem do segundo ano, ele tem tentáculos com quinidoblastos. É um indivíduo dos quinidários. Então, a anêmona tem substâncias urticantes aqui nesse seu tentáculo. Muitos animais não vêm pegar esse caranguejinho, porque a anêmona tem essas substâncias urticantes. Então, o caranguejinho ganha a proteção. E o que que a anêmona ganha? Ora, a anêmona é um animal céssio. Ela é fixa no substrato. Ela ficaria apenas no local. O caranguejinho faz com que ela seja transportada de um local para o outro. Aqui, a anêmona e o peixe palhaço. O peixe palhaço vive entre os tentáculos da anêmona, porque ele tem uma substância em seu corpo que impede que ele seja queimado. Então, esse peixinho consegue viver aqui dentro e ele ganha, então, a proteção e o local para morar. E a anêmona ganha o que? Bom, muitos autores colocam que a cor do peixe palhaço acaba atraindo bichinhos para a anêmona e ela consegue, então, se alimentar desses bichinhos. Os restos alimentares do peixe palhaço servem de alimentação para a anêmona. Então, a anêmona ganha o alimento, o peixe palhaço ganha a proteção. É um caso de protocooperação. Vou fazer um parênteses aqui. Muitos livros não levam em consideração a questão de que o peixe palhaço atraia alimento para a anêmona. Então, se durante a explicação, numa prova, numa questão de vestibular, tiver falando apenas que o peixe palhaço ganha moradia e não prejudica a anêmona, vocês devem marcar, ao invés de protocooperação, inquilinismo, que será uma relação que nós veremos logo à frente. Aqui, a abelha e a flor. A abelha, ela suga o néctar da flor. Qual que é a flor? Vários tipos de flores. Normalmente, a abelha, ela é um animal generalista. Ela não se incomoda em pegar apenas um único tipo de flor. Quando ela vem pegar esse néctar da flor, ela acaba se sujando com grãos de pólen e, quando ela vai para outra flor, ela faz o transporte desse grão de pólen. Então, ela faz um processo chamado polinização, que permite a reprodução das flores. Olha, a abelha está ganhando o néctar e a flor está ganhando o transporte do grão de pólen, que vai permitir a sua fecundação. Então, nesse caso aqui, eu tenho um caso de protocooperação. Novamente, eu quero chamar a atenção para este caso aqui de polinização. Vocês vão ver mais à frente que eu vou fazer a diferença com outro tipo de polinização. Mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica, interespecífica, então ocorre entre espécies diferentes, todos ganham. Mas, o que me chama a atenção é que essa relação é obrigatória. O que isso significa? Os indivíduos não podem viver isolados. A hora que eu separo esses indivíduos, um deles, pelo menos, é muito prejudicado, chegando à morte. Tá? Então, se a minha relação, ela é estrita, ela é obrigatória, eu classifico como mutualismo. Se a minha relação não é obrigatória, eu classifico como protocooperação. Aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para esse caso de polinização aqui. Professora, na relação passada, você falou que a polinização era um exemplo de protocooperação e agora está aqui no mutualismo? Exato. Eu quero que vocês prestem atenção que a gente tem que olhar a relação em si e não decorar tipos de animais. Ah, toda vez que for polinização, é protocooperação. Toda vez que for lobo, junto, é a sociedade. A gente tem que olhar que tipo de relação está sendo falada. Nesse caso aqui, eu tenho uma mariposa da família esfingida e eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas ela tem um aparelho bucal sugador extremamente comprido. Essa flor aqui é uma flor que, se vocês repararem aqui, a corola também é tubular e extremamente comprida. O néctar dessa flor fica aqui embaixo e não é todo animal que consegue chegar aqui. Quem consegue chegar é essa mariposa específica. Ela chega aqui, suga o néctar. Quando ela suga o néctar, ela se suja de pólen. Como ela vai em outra planta dessa, ela acaba transportando o grão de pólen. Então, eu tenho aqui uma relação estrita. Essa mariposa poliniza essa planta. Se eu matar a mariposa, essa planta não se reproduz mais e vai acabar entrando em extinção. Se eu matar essa planta, essa mariposa não consegue mais alimento. Nesse caso aqui, esse caso de polinização do esfingídeo e essa planta que tem essa corola tubular comprida, é mutualismo, porque aqui eu tenho uma relação estrita. Diferente da abelha e das outras plantas, que a abelha generalista se alimenta de várias plantas diferentes. Aqui um outro exemplo que eu tenho para vocês é a micorriza. Então, aqui eu tenho um vegetal. Nas raízes desse vegetal, eu tenho os filamentos extremamente compridos. Esses filamentos extremamente compridos, ao contrário do que muitos pensam, não é a raiz desse vegetal. São filamentos de fungos, que eu dou o nome de micorrizas. A micorriza causa um alongamento na raiz. Então, enquanto a raiz está aqui, são esses filamentos mais grossos. Esses mais finos são o fungo espalhando. Então, veja. O fungo está ganhando o quê? Nutrientes que a planta faz, porque a planta é clorofilada, faz fotossíntese, e o fungo não. E a planta está ganhando o quê? Uma ampliação da absorção. Já que o fungo consegue se espalhar por uma área muito maior, ele consegue absorver mais água e minerais do solo e passar para essa planta. Então, aqui eu tenho uma associação onde todos se beneficiam, mutualismo. Quero chamar a atenção de vocês desse ser aqui, que é o chamado líquen. Líquen é uma associação de algas e fungos. Agora, no ensino médio, vocês vão ouvir que o líquen é um caso clássico de mutualismo. Eu tenho a alga e tenho o fungo. A alga faz fotossíntese e passa nutrientes para o fungo. O fungo consegue retirar água do ar e passa essa água, essa umidade, para a alga e os dois são beneficiados. Alguns estudos mostram que, depois de um bom tempo de convívio, o fungo acaba matando a alga. Quando ele se estabelece completamente, ele não precisa mais dela. Então, neste caso, o líquen seria classificado como um parasitismo brando ou um esclavagismo. Parasitismo brando seria que ele está se aproveitando do outro ser e brando porque seria de forma muito suave, permitindo a vida durante um longo tempo. E esclavagismo é uma relação que a gente vai ver lá para frente, que é quando se aproveita do trabalho de outro ser. Entretanto, a maioria dos autores de ensino médio classificam líquens como sendo exemplos de mutualismo. Então, para vocês que vão fazer vestibular, é melhor entenderem que o líquen vai funcionar como um ser mutualista. Comensalismo. O comensalismo é uma relação harmônica, eu não tenho ninguém perdendo, interespecífica, entre espécies diferentes, e essa minha relação é do tipo mais zero, positiva, neutra. Ou seja, alguém está ganhando, mas o outro não perde e nem ganha. É uma relação absolutamente neutra. Essa minha relação, no caso do comensalismo, ela é fixada na questão da alimentação. Os indivíduos necessitam da alimentação. Porém, eles podem viver isolados. Não é uma relação obrigatória. Eles podem conseguir alimentos por outro lado. Aqui alguns exemplos clássicos. Então, esse meu primeiro exemplo aqui, a primeira foto, eu tenho um tubarão e tem uns peixinhos que estão grudados aqui no tubarão. Esse peixinho está numa foto ampliada aqui, ó. Ele tem essa ventosa aqui no topo da cabeça e é a chamada rêmora. A rêmora se fixa ao corpo do tubarão. Vejam o tamanho da rêmora e o tamanho do tubarão. Essa rêmora, ela não impede o tubarão de nadar. Ela não é parasita. Ela não se alimenta do tubarão. Por outro lado, ela se alimenta de restos alimentares. Quando o tubarão come, ele faz muita sujeira, larga muitos restos. E esses restos, ao estarem aqui em suspensão na água, a rêmora se aproveita deles. Então, vejam. A rêmora ganha o alimento, uma relação ligada à alimentação. E o tubarão, ele não ganha nada, mas também ele não perde. Então, essa relação é comensalista. Aqui, outros peixinhos que vivem em torno do tubarão são chamados peixes pilotos. Vejam, esses aqui, diferente da rêmora, ele não gruda no corpo do tubarão. Ele só nada lateralmente. E o que ele fica fazendo? Acompanhando, aguardando os restos de alimento do tubarão. O tubarão se alimenta, os restos ficam em suspensão na água e ele come esses restos alimentares. O peixinho ganha alimento. Se ganha um alimento, eu estou no comensalismo. O tubarão não interfere na relação, para ele tanto faz, tanto fez, não interessa essa relação. Então, espécies diferentes, harmônica, ninguém está perdendo relação comensalista. O que eu tenho aqui? Abutres. Esses abutres, eles estão se alimentando de uma carcaça. Então, vejam. Algum animal caçou e largou a carcaça para trás. Se o animal largou a carcaça para trás, aquela carcaça para o animal não tem mais importância. Ele já comeu, já se satisfez e largou a carcaça para trás. Os abutres normalmente acompanham e ao ver aquela carcaça solta, eles vão em cima e se alimentam dos resíduos. Chegam a quebrar os ossos, entrar no crânio e pegar materiais que ficam às vezes presos em ossatura muito dura. Vejam. Se eles estão pegando resíduos, eles não estão lutando com o animal pelo alimento. Eles estão se aproveitando para tirar partido da alimentação sem prejudicar ninguém. Eu tenho, então, o caso de començamento. Inquilinismo. O inquilinismo é uma relação que diz respeito à moradia, suporte ou abrigo. Então, o foco, o ponto dessa minha relação é o local para morar. Vejam, é uma relação harmônica. Harmônica porque ninguém está perdendo nessa relação. Ela é uma relação interespecífica, ocorre entre organismos de espécies diferentes. É uma relação do tipo mais negativa, ou seja, tem alguém aqui que a relação está completamente indiferente. É uma relação neutra. Ele não ganha, porém, também ele não perde. E outra coisa é que os organismos, eles podem viver em outros locais. Eles podem viver de forma isolada. Eles não são obrigatoriamente ligados. Aqui, alguns exemplos. Então, eu tenho esse ser aqui, é um pepino do mar. É um equinoderma, mesmo grupo dos ouriços e das estrelas do mar. E esse aqui é um peixe chamado de peixe-agulha ou fieaster. Ele é um peixe extremamente fino e ele vive no sistema digestório do pepino do mar. Como ele é muito fino, ele não atrapalha a vida do pepino do mar. Como ele é bem fininho, para o pepino do mar, a relação é indiferente. É nula, é neutra. O pepino não se incomoda com a vida dele. E o peixinho consegue um local para se abrigar. Assim, é uma relação que visa moradia, vira abrigo. E não está prejudicando o outro ser. Eu não tenho nenhum ser prejudicado aqui nessa relação. Nesse caso, eu tenho inquilinismo. Aqui, aquele caranguejinho que eu citei lá no exemplo com a anêmona, aonde os dois estavam ganhando. Esse aqui, ele está sem anêmona, mostrando que eles podem viver isolados. E ele está vivendo aonde? Numa concha de molusco. Esse caranguejinho aqui, ele é chamado de caranguejo ermitão. O gênero dele é paguros. Ele tem o corpo dele extremamente mole. Então, ele se aproveita dessa concha aqui de moluscos, que são deixadas depois que o animal perde a vida. Então, a concha fica solta no mar. E ele entra aqui e acaba sobrevivendo, usando essa concha como abrigo. Então, aqui eu tenho o caso de inquilinismo. Para o molusco, veja, o molusco já tinha morrido. Então, para ele, a relação é indiferente. Aqui, as arárias estão aproveitando um buraco, uma superfície oca no tronco de uma planta. Então, se as arárias estão aqui aproveitando uma superfície oca, elas estão se abrigando no tronco dessa planta. Vejam, ela não causou ferimento. Ela está aproveitando um buraco, um tronco oco que já estava aqui. Então, nesse caso, é uma relação do tipo inquilinismo. Agora, eu quero chamar a atenção dessa orquídea aqui. Bromélias e orquídeas, Elas não são plantas parasitas. A raiz dela utiliza apenas outra planta como suporte. Pelo tamanho dela ser pequeno, para elas conseguirem buscar luz, elas ficam no galho de outros vegetais, que quando esses vegetais crescem, levam elas também para cima e elas vão aproveitar a luminosidade. Porém, elas não estão causando mal a essa planta suporte. Então, isso aqui é um caso de inquilinismo. Mas, vou chamar a atenção de vocês que Muitos autores chamam bromélias e orquídeas de plantas epífitas. Então, nesse caso, a relação é epifitismo. Ah, professora, posso classificar como inquilinismo? Pode. Mas, se você pegar um autor muito específico, ele vai tirar de inquilinismo e colocar como epifitismo, já que são plantas epífitas. E o que seria o epifitismo? Utilizar outra planta como suporte para chegar a um ambiente mais iluminado, conseguir mais luz para fazer a forésia. A forésia é uma relação harmônica interespecífica. Então, ocorre entre indivíduos de diferentes espécies. Ela é do tipo positiva neutra, ou seja, um indivíduo é beneficiado pela relação e para o outro indivíduo a relação é neutra, é nula, não faz diferença. Os indivíduos, eles podem viver isolados, ou seja, não dependem necessariamente de viver juntos. Eles podem viver de forma isolada. E o foco dessa minha relação é o transporte. Quando um indivíduo usa outro para pegar uma carona, com um meio de transporte. O que eu tenho aqui? Por que eu coloquei essa preguiça aqui? A preguiça é um animal que vive em galhos, vive pendurada na copa das árvores. Quando a gente olha os membros dela, esses membros alongados, ela tem aqui garras que facilitam ela se segurar na vegetação. Mas ela, de vez em quando, vai até o solo, normalmente para deixar os seus dejetos. Se eu olho no meio do pelo desse animal, existe uma série de invertebrados, algumas mariposas, alguns parasitas que vivem aqui no pelo dela. Mas, entre esses animais que vivem, tem umas mariposas que ficam pegando carona na preguiça. Quando ela desce até o solo para defecar, as mariposas aproveitam para colocar os ovos delas ali no solo, ou mesmo nas fezes da preguiça. E aí, os filhotes dessa mariposa, eles acabam usando o solo, quando eles eclodem como lagartas, para subir na vegetação adequada e se alimentar daquela vegetação. Então, vejam, a mariposa, ao invés de descer sozinha, ela utiliza o pelo da preguiça, ela se prende aqui, ela se fixa no pelo da preguiça, para chegar até o solo e conseguir botar os ovinhos dela. Nesse caso, a mariposa está sendo beneficiada, porque ela está pegando a caroninha com a preguiça. E a preguiça, para ela, a relação é neutra. Ela não é prejudicada ao levar a mariposa até o solo, tá? Aqui, eu tenho a foto, isso aqui é o abdômen de uma mosca, aqui tem a foto da mosca, tá? E isso que a gente vê aqui, não é nenhum animal parasita, não. São ovos de um outro tipo de mosca. Uma mosca que é mais barulhenta, ao bater as asas, que é maior, mais robusta, em que quando ela vai chegar em animais, onde ela precisa botar esses ovos, os animais não deixam ela chegar junto, por causa do barulho dela. Então, o que que essa mosca mais robusta faz? Coloca os ovinhos dela, aqui no abdômen, dessa moscazinha aqui, que é menor, é mais silenciosa, é mais delicada. Essa mosca consegue se aproximar de animais que estão machucados, que tem algum ferimento, e acaba deixando esses ovinhos aqui no ferimento. Essas, esses ovinhos eclodem, as larvas saem, as larvas começam a se alimentar lá do outro animal. Então, vejam, essa mosquinha pequenininha, delicada e mais silenciosa, ela não é prejudicada. Embora a gente olhando assim, nossa, isso aqui deve ser um sofrimento para ela, não. Aqui são apenas os ovinhos presos, tá? Então, ela é utilizada pela mosca robusta e barulhenta, como meio de transporte para levar os ovinhos dela até chegar no animal que vai servir de hospedeiro, tá? Muitos ácaros utilizam abelhas e outros insetos como meio de transporte para chegar até flores e vegetais dos quais eles se alimentam. Então, a abelha não é prejudicada, mas os ácaros são beneficiados pelo transporte. Aqui, ó, eu tenho uma outra figurinha, que são essas plantas aqui, ó, que fazem essa estrutura aqui, que a gente chama popularmente de carrapicho, né? Provavelmente, todo mundo já andando numa fazenda, numa chácara, ficou com esses carrapichinhos aqui presos na barra da calça, né? Mas, na verdade, o que é isso aqui? Isso é uma estrutura, é um fruto seco, tá? De um vegetal. E essas pontinhas aqui, elas são feitas para se prenderem nos pelos de animais. Quando o animal vai andando de uma região para outra, esses carrapichos aqui, eles vão soltando, eles vão caindo e vão ficando no solo. E vai permitir, então, a dispersão dessa espécie vegetal. Dentro dessas estruturas aqui, nós temos sementes. Quando a semente cai no local favorável, ela germina. Então, a planta está usando o animal como um meio de transporte, como uma forma de fazer a dispersão de suas sementes e permitir que ela colonize outros hábitos, tá? Bom, alunos, era isso que nós tínhamos a falar com vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!